Jogo rápido! Eu sempre recebo perguntas dos inscritos em relação a qual equipamento eu uso. Pois bem, hoje eu vou falar disso aqui, o headphone que eu uso. Quando o vídeo acabar, deixe nos comentários se vocês querem que eu faça mais esse tipo de review, de review de equipamento. É a primeira vez que eu faço um vídeo a respeito. Meu headphone é o ATH-M50X da Audio-Técnica. É um headphone excelente, eu uso ele há vários anos. Ele é bastante confortável, ele tem um acolchoado legal. Agora, a cada duas horas, mais ou menos, de trabalho, eu sinto a necessidade de tirar um pouco da orelha para dar uma descansada. Então, se você pretende trabalhar por longas e longas horas e não vai ter espaço para dar uma paradinha, aí eu já aconselho você rever se você realmente pode utilizar esse headphone ou não. A cada duas horas eu sinto que está apertando um pouquinho e eu dou uma parada para respirar por uns 10 minutos. Esse headphone é a escolha de muitos engenheiros de áudio de excelência no Brasil e no mundo. Ele tem um design fechado, vem nas cores preto, branco e dois tipos de azul. Ele tem uma boa resposta aos graves e tem um isolamento muito bacana de dentro para fora. Ele não isola de fora para dentro, não tem aquele circuito de cancelamento de barulho que alguns headphones têm. Esse caso aqui não tem. Tem um cabo que é desconectável, então você consegue tirar esse cabo aqui e colocar outro. Ele vem com outros cabos também. Um mais liso, outro mais enroladinho, ele vem com outras opções para você colocar e nas viagens, por exemplo, você tirar para não correr o risco de na viagem alguém puxar, enfim, se desconectar e quebrar o headphone. Ele reproduz de 15 Hz a 25K e tem 99 dB de sensibilidade. Está aí na tela a curva de resposta do headphone. Cada headphone tem uma curva de resposta um pouquinho diferente. Nesse caso a gente vê um boostzinho em 110 Hz. E o preço? Eu acho excelente custo-benefício. Na Amazon eu vi entre R$ 1.200 e R$ 1.500. Se você quer comprar esse headphone, eu deixei o link na descrição desse vídeo. Foi lá que eu comprei esse aqui. O mais importante é dizer o que eu sempre digo. Um headphone bom é o headphone que você conhece. Existe um processo para você se adaptar ao seu headphone. Você tem que escutar muita coisa boa, as melhores músicas do mundo no estilo que você mixa para se acostumar a ouvir como é uma mixagem boa nos seus headphones. Qual é a resposta de um grave bacana para os seus headphones em relação à música de referência. Médios, agudos. E comparar com as suas mixagens para você saber a distância que está as suas mixagens das mixagens de referência. E é isso aí. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse conteúdo. Canal Ripper Brasil. Vídeo novo toda semana sobre a melhor DAO do mundo. Vídeo novo toda semana sobre a melhor DAO do mundo.